Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! Não baixe sua guarda na batalha! Você está ficando enferruzado, hein? Vamos lá! Tá legal! Aí vai! Olha que interessante! Eu vou colocar o seu Cosmo à prova! Quer dizer que ainda é um rebelde, Seiya! Lutem! Isso é tudo que você pode? Seu desgastado! O que é isso? Toma ele! Seu desgastado! Isso é tudo que você pode? O que é isso? Onde é isso? Calope! Comitário! Games! Game Cosmo! Meteoro! Que pego azul! Que pego azul! Vencedor! Até mais! Eu tenho que ir, estou com um pouquinho de pressa! Nada mal, né? Olha que interessante! Tá legal! Aí vai! Olha que interessante! Eu vou colocar o seu Cosmo à prova. Quer dizer que ainda é um rebelde, Seiya? Mutem. Não vou colocar o seu Cosmo à prova, Não vou colocar o seu Cosmo! GAMES GAME COSMOS 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 GAME COSMOS GAMES GAME COSMOS GAME COSMOS GAMES 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 GAME COSMOS GAME COSMOS GAMES 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 GAME COSMOS Queime! Queime, Cosmos! Eteoro! Que pegue azul! Vencedor! Até mais! Esse é meu verdadeiro poder! Esse é o poder do novo Pegasus! Olha que interessante! Eu vou colocar o seu Cosmo à prova! Quer dizer que ainda é um rebelde, Seiya? Mutem! Isso é tudo que você pode? Isso aí! Isso é tudo que você pode? Isso é tudo que você pode? Comenta! Queime, Cosmos! Eteoro! Que pegue azul! Vencedor! Até mais! Eu tenho que ir! Tô com um pouquinho de pressa! Aquele foi o poder do meu Cosmo! Eleve-se ao máximo! Meu Cosmo! Pra você bastam... Minhas próprias mãos! É hora de levar ao máximo! Esse é meu Cosmo! Grande tolo de Bronzer! Lutem! Droga! Você não pode me derrubar assim! Fique convencido! Desenvolvido! Você não pode me derrubar assim! Desenvolvido! Queime! Queime, Cosmo! O Cosmo me preenche! Neteoro! Me pega-se! Acabou! No casamento! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Você... Já sentiu o Cosmo? Poxa vida! É hora de levar ao máximo! Esse é meu Cosmo! É hora de levar ao máximo! Esse é meu Cosmo! Desenvolvido! É hora de levar ao máximo! Não tem um tiro! Comér% de dança! O Cosmo, me preenche! Reteoro, me pega-se! Acabou! Local Jack! Vencedor! Quer dizer então que o meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Tá legal! Aí vai! É o escudo do dragão! Não pode ser quebrado! Quem atacar primeiro? Vence, Shiryu! Da próxima vez, não vou me segurar! Lutem! É o escudo do dragão! Isso não é nada! É o escudo do dragão! Isso não é nada! Só dá isso! É o SORCOR! Beleza! Game! Game Cosmos! Meteoro! De Pegasus! Vencedor! Parece que o seu punho de dragão estava vazio! Esse é meu verdadeiro poder! A Ioros! Preciso do seu poder! Eu sou a representante de Odin na Terra! Por favor, A Ioros! Me dê a sua força! Um cavaleiro de ouro não passa de um cavaleiro! Não tem! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso não é nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Isso não é nada. Tchau, 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 tchau a verdade. O que é esse cosmo estranho? Esse poder é o mesmo poder. O mesmo poder de antes. Lutem. A Bébolo! A Bébolo! A Bébolo! A Bébolo! A Bébolo! Isso não é nada! É isso! A Bébolo! A Bébolo! Arrogante! Solta! Detalador! Toma isso! Tome não! Detalador! Boloza! Detalador! Arrogante! Vai! É aqui que você pode! Detalador! Isso não é nada! Games! Gamecopos! O cosmo me preenche! Meteoro! Me pega-se! Acabou! A Bébolo! Local 7! Vencedor! Volte pro mundo dos mortos de vez! Esse é meu verdadeiro poder! Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho! Vão mostrar a vontade dos cavaleiros de bronze! Fique sabendo que ninguém consegue escapar quando está cercado pela poeira estelar! Coisa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou lhe ensinar a verdade O que é esse Cosmo Estranho? Esse poder é o mesmo poder O mesmo poder de antes Lutem! Isso não é nada! Eu vou lhe ensinar a verdade Não posso perder Vou lhe ensinar a verdade Dos Cavaleiros de Bronze Isso não é nada! Eu venci! E tem ouro! E pega azul! Lucado certo! Vencedor! Volte pro mundo dos mortos de vez Eu nunca deixarei que domine este mundo Odin! Me ajude a salvar a deusa Atena! Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho Odin! Eu tenho fé em você! Fique sabendo que ninguém consegue escapar Quando está cercado pela poeira estelar Lutem! Não é isso! Eita! Isso não é nada! Não, não faz isso! Tonta! Pronto! Pronto! Oque você pode 남ar! Música Fique pra nem você A espada de Balmundo... Quanto poder! Aquele foi o poder do meu copo! Odin! Me ajude a salvar a Deus Athena! Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho! Odin! Eu tenho fé em você! Fique sabendo que ninguém consegue escapar quando está cercado pela poeira estelar! Lutem! Para isso! Arrogante! O que é isso? O que é isso? Não é nada! O que é isso? 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 Isso não é nada! A espada de Balmung! Quanto poder! Aquele foi o poder do meu costo! Ojin! Me ajude a salvar a deusa Atena! Ojin! Me ajude a salvar a deusa Atena! Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho! Ojin! Eu tenho fé em você! Fique sabendo que ninguém consegue escapar quando está cercado pela poeira estelar! Lutem! Toma isso! Isso não é nada! Isso não é nada! Pare! Isso não é nada! Isso não é nada! Sinta o poder do Grande Mestre! Pasta muito resuma! Pasta! Pasta! Moleza! O mal vai perecer! Aaaaaaah! Agora acabou! Vencedor! A espada de Balmung! Quanto poder! Aquele foi o poder do meu costo! Ojin! Me ajude a salvar a deusa Atena! Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho! Ojin! Eu tenho fé em você! Fique sabendo que ninguém consegue escapar quando está cercado pela poeira estelar! Muita! Não tem! Para isso! Droga! Isso não é nada! Para isso! Viva a da sua! O mal vai perecer! Agora acabou! Vencedor! A espada de Balmundo! Quanto poder! Aquele foi o poder do meu cósmico! Odin! Me ajude a salvar a deusa Atena! Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho! Odin! Eu tenho fé em você! Fique sabendo que ninguém consegue escapar quando está cercado pela poeira estelar! Lutem! Isso! Isso não é nada! Isso não é nada! Isso não é nada! A espada de Atena! Suba! Suba! Droga! Suba! Droga! Suba! 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 Vem, vai, azul! Toma isso! Bate! Suba! Isso não é nada! Toma isso! Suba! Isso não é nada! Suba! 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 Vencedor! Espada de Balmung! Quanto poder! Lutei muito mal! Eu vou vencer! Mesmo sem a armadura! Eu vou lhe ensinar a verdade! O que é esse cosmo estranho? Esse poder... Esse poder... É o mesmo poder! O mesmo poder de antes! Lutei! Toma isso! Isso não é nada! Suba! Toma isso! Isso não é nada! Suba! Isso não é nada! Vamos! Me Ну 1 O que é isso? Um, dois... Isso não é nada Game Game Cosmos Meteoro De febre azul Vencedor Volte pro mundo dos mortos de vez Esse é meu verdadeiro poder Tá legal Aí vai Eu dedico isso a você O lendário cavaleiro Orfeu Eu não entendo Por quê? Não se engane Nades não é o homem que você acha que é Lutei Nada mais Agora Coxa Como é que você acha que é que você acha que é que você acha que ela está na cabeça de vez O cosmo me preenche! Meteoro, me pega-se! Acabou! No caldo! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Aquele foi o poder do meu cosmo! Tá legal! Aí vai! Eu dedico isso a você! O lendário cavaleiro! Orfeu! Eu não entendo! Por quê? Não se enganem! Hades não é o homem que você acha que é! Mutem! Como é isso? Nada mal! Agora aqui! Acorde o meu sonho! Droga! Nada mal! Nada mal! Agora aqui! Ah! 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 Game! Game, Cosmo! Meteoro! Te pego, Azul! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Você! Já sentiu o Cosmo? Eu dedico isso a você! O lendário cavaleiro, Orfeu! Eu não entendo! Por quê? Não se engane! Hades não é o homem que você acha que é! Lutei! Não é isso! Nada mal! Isso não acabou! Isso não acabou! Não é isso! Vem, Azul! Não é isso! Vem, Azul! Perfeito! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Esse é o poder do novo Pegasus! Eu dedico isso a você! O lendário cavaleiro, Orfeu! Eu não entendo! Por quê? Não se engane! Hades não é o homem que você acha que é! Lutei! Não é isso! Isso não acabou! Isso não acabou! O que é isso? Tirado! Não é isso! Nada mal! Isso não acabou! Game! Game, Cosmo! Meteoro! De Febre Azul! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Aquele foi o poder do meu Cosmo! É o escudo do dragão! Não pode ser quebrado! Eu dedico isso a você! Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você! Eu tenho uma dívida com Hades! Zuma! Lutei! Nada mal! Agora aqui! Vamos lá! Isso não é nada! Isso não acabou! Nada mal! Vá! O que é isso? É o que é isso? Pega! O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Acorde, percaço! Isso não é nada! O que é isso? Não pode ser quebrado! CULHERA DO DRAGÃO! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Os frutos do treinamento. Eu dedico isso a você. Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você. Eu tenho uma dívida com Hades. Suma! LUTEM! Muito demais! Noturno! Noturno! Faz o que não. Isso não é nada de novo! Noturno! Acho que não. Corta! Decebeu! Intuindo! Olha da moda, dragão! Você é o meu dobra! Olha da moda! Ah! Tchura! Me dê sua força! Sinta o fio da minha espada sagrada! No caso, nos dá valer o fio! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo! Sempre mire mais alto! Em frente, o punho do dragão! Agora é a vez da China! Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você! Vai se arrepender de tentar me enfrentar! Lutem! Ainda não terminou! Ainda não terminou! Ainda não terminou! Ainda não terminou! Ainda não! Você é um... Ainda não terminou! Ainda não terminou! Você é um... Ainda não terminou! Aí está você! Despedimente as garras do trovão da cobra! Jura! Me dê sua força! Sinta o fio da minha espada sagrada! Nos gatos dos cavaleiros de ouro! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo! Os frutos do treinamento Testemunhe o dragão renascido! Agora é a vez da China! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você! Vai se arrepender de tentar me enfrentar! Lute! Ainda não terminou! Você vai se matar! O dragão! Para seu... O dragão! Você vai se matar! O dragão! Para seu... Você vai se matar! Despedimente as garras do trovão da cobra! Para seu... Jura! Me dê sua força! Sinta o fio da minha espada sagrada! No caso dos cavaleiros de ouro! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo! Os frutos do treinamento Sinta o poder do guerreiro! Você não pode escapar da China! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você! Vai se arrepender de tentar me enfrentar! Lute! Isso não é... Isso não é... Ainda não terminou. Ainda não terminou. Jura? Me dê sua força. Sinta o fio da minha espada sagrada. Levado dos cavaleiros de ouro. Experimente as garrafas do avão da cobra. Senha! Cobra! Não me subestime. Molestas. Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Mestre, por favor me perdoe. Posso sentir o poder de Atena. Posso sentir o poder de Atena. Você não pode escapar da China. Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Vai se arrepender de tentar me enfrentar. Mutei. receiver! Fora seu! Para seu! Esse veneno não vai ficar bem. Vou diminuir. Cuba! Para seu! Cuba! Cubra. Peu! Cubra! Está na hora de acabar com isso! Ora, seu! Você é o urnão! Morrer! Você me dê força, mestre ancião! Morrer! 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 Nocaute! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Os frutos do treinamento. Eu não preciso da minha armadura. Eu não preciso da minha armadura. Agora é a vez da China! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Vai se arrepender de tentar me enfrentar. Mutem! Aqui está você! Ainda não terminou! Você me dê força! Você me dê força! Você me dê força! Ora, meu dragão! Eu me dê força! Ora, meu dragão! Ainda não terminou! Ora! Ora, seu! Você me dê força! Robe no vento! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Os frutos do treinamento. Agora é a vez da China! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Vai se arrepender de tentar me enfrentar. Mutem! Enfim! Olha, seu! Morro! Fim! Acho que não! Entendi! Morro! Bora, seu! Ainda não terminou! Ele ficou! Está na hora de acabar com isso! Olha, seu! Morro! Acho que não. Você é meu amigo. Experimente as garras do trovão da cobra. Ainda não terminou. Você é meu game como um dragão. Bólera do dragão! Bólera do dragão! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Os frutos do treinamento. É o escudo do dragão. Não pode ser quebrado. Você não pode escapar da China. Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você. Vai se arrepender de tentar me enfrentar. Lutem. Porra! Porra! Acho que não. Porra! 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 O dragão! Ainda não terminou! Você é meu! Olha seu! Onde está você? Ainda não terminou! Você é meu! Onde está você? Onde está você? Você é meu! Onde está você? Você é meu! Onde está você? Onde está você? Onde está você? Quem me formou um dragão? TOLERA DO DRAGÃO! No salto da vida, seu destino! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo! Sempre mire mais alto! É o escudo do dragão! Não pode ser quebrado! Agora é a vez da China! Uma armadura que supera todas as outras! Sinta o seu poder! Vai se arrepender de tentar me enfrentar! Lutem! Está você! Olha seu! O que é você? 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 Ainda não terminou! Esse veneno não é a minha bandeira! Ainda não terminou! Nokaute! Vencedor! Então, este é o poder da armadura que se aproxima da armadura sagrada. Os frutos do treinamento Mestre, eu aceito esse poder. Você não pode escapar da China. Testemunhe o poder da armadura de Libra. Olha aqui, é bom você não me tratar como criança. Lutem! Band multidora, chora, chora, chora! Manco! Ainda não terminou Terce veneno não é brincadeira Ora, seu O séril Não, o séril O séril Queimem como um dragão Cólera do dragão Nunca minha vida seja estima Vencedor É como se o mestre me protegesse Os frutos do treinamento Sinta o poder do guerreiro Agora é a vez da China Estou preparado para morrer Seus ratos sujando o templo de Valhalla Sumam Lutem Ajuda-se diante de mim Você pode me cortar Beleza Este mundo agora pertence a mim Você é meu Você é meu Este mundo agora pertence a mim Cólera do dragão Minha vida seja estima Vencedor Isso não é suficiente para derrotar um dragão Os frutos do treinamento Dê o escudo do dragão Não pode ser quebrado Tá Aqui vai Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você Vamos logo, rapazes Eu sou Marin E vou enfrentá-los Lutem Nada mal Isso não é nada 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 Beleza 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 Você é meu Queime como um dragão Cólera do dragão Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Os frutos do treinamento Meu escudo do dragão não pode ser quebrado Tá Aqui vai Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você Vamos logo, rapazes Eu sou Marin E vou enfrentá-los Lutem Nada mal Tá na hora de acabar com isso Fácil demais Isso não é nada Você é meu Queime como um dragão Olhará do dragão Nocaute Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Os frutos do treinamento Testemunhe O dragão renascido Puxa vida Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você Vamos logo, rapazes Eu sou Marin E vou enfrentá-los Lutem Isso não é nada Fácil demais Nada mal Nada mal Fácil demais Nada mal Nada mal Vá sentir mais Nada mal Queime como um dragão Cálera do dragão Cálera do dragão Nocaute Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Os frutos do treinamento Testemunhe O dragão renascido Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você Vamos logo, rapazes Eu sou o Marim e vou enfrentá-los Lutem Nada mal Nada mal Isso não é Lento de massa Nada mal Nada de massa Fácil de massa Lento de massa Lento de massa Lento de massa Cólera do dragão Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Uma mancha No nome dos dragões Mestre Eu aceito esse poder Tá Aqui vai Testemunhe o poder da armadura de Libra Enfim, a nova era dos cavaleiros começou Lutem Lutem Lento de massa Lento de massa Lento de massa Isso não é nada Isso não é nada Isso não é nada Nada mal Nada mal Você não é um game como um dragão Cólera do dragão Vencedor É como se o mestre me protegesse Os frutos do treinamento É o escudo do dragão Não pode ser quebrado Tá Aqui vai Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você Vamos logo, rapazes Eu sou o Marinho E vou enfrentá-los Lutem Lutem Isso não é nada Nada mal Cólera do Dragão! Nada mais, Gratis! Nada mais! O Senhor quer-me como um dragão! Cólera do Dragão! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Os Frutos do Treinamento Cinta! O Poder do Guerreiro! Tá! Aqui vai! Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você! Vamos logo, rapazes! Lutem! Meteor! Isso não é nada! Fácil demais! Nada disso! Você é meu! Como um dragão! Fácil demais! Fácil demais! Fácil demais! Nada disso! Fácil demais! Você é meu! Fácil demais! Fácil demais! Fácil demais! Fácil demais! Vencedor demais! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos! PONHOS! Os Frutos do Treinamento DOSS Meu escudo do Dragão nem pode ser quebrado O DOSS Tá aqui vai LUT Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Vamos logo, rapazes. Eu sou o Marinho e vou enfrentá-los. Mutei. Fácil demais. Nada disso. Nada mal. Fácil demais. Fácil demais. Nada mal. Nada mal. Nocaute Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Os frutos do treinamento Vou usar todo o potencial da minha armadura divina Tá, aqui vai Uma armadura que supera todas as outras Sinta o seu poder Se quer lutar comigo, ficarei feliz em brincar um pouco Mantenha Fácil demais Nada mais Fácil demais Nada mais Você vai ouvir Você vai ouvir Fácil demais É exatamente assim Nada mais Agora O dragão O dragão Vincário, meu ataque supremo Toma isso O dragão Acenda, dragão Acenda, dragão Vencedor Vencedor Então, este é o poder da armadura que se aproxima da armadura sagrada Os frutos do treinamento É o escudo do dragão Não pode ser quebrado Tá, aqui vai Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você Vamos logo, rapazes Eu sou Marim E vou enfrentá-los Mudem Mudem Nada mal Lampejo Isso não é nada Nada de Apesar Ou seja Peleza Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Sempre mire mais alto. Vou usar todo o potencial da minha armadura divina. Sou o Nidididra, um cavaleiro de bronze. Desculpe, as coisas vão ficar violentas. As presas da Hidra perfuram até armaduras. Mutem! Molesta! Ven arriba! Vodaf ceremonies туca! Vodafone! Masделada! Falde! Frecção! Vodafone! Agora! O Dragão! Vicário, meu ataque supremo! Toma isso! O Dragão! Acenda, Dragão! Local de camisa ser o melhor. Vencedor! Venha até aqui e junte a mim. Os frutos do treinamento. Vou usar todo o potencial da minha armadura divina. Sou o Iti Tihidra, um cavaleiro de bronze. Desculpe, as coisas vão ficar violentas. As presas da Iti Tihidra perfuram até armaduras. Lutem! O Chis não é nada. O Chis não é nada. Agora, para do dragão! Encare o meu ataque supremo Toma isso Bola do dragão Acenda, dragão Vencedor Venha até aqui e junte-se a mim Os frutos do treinamento É o escudo do dragão Não pode ser quebrado Sou Itty Hydra Um cavaleiro de bronze Desculpe, as coisas vão ficar violentas As presas da Hydra Perfuram até armaduras Lutem Opa, opa Você voltou a largar a bola Dragão Você voltou a largar a bola Você voltou a largar a bola Você é meu Você é meu Queime como um dragão Cólera do dragão Vencedor Venha até aqui e junte-se a mim Os frutos do treinamento Vou usar todo o potencial da minha armadura divina Eu vou te mostrar o poder Da armadura suprema Vamos ver se uma diferença de armadura Define a vitória Eu vou destruir qualquer um Que ameaçar a senhorita Hilda Lutem 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 Agora! Do Dragão! Vicário, meu ataque supremo! Toma isso! Do Dragão! Acenda, Dragão! Vencedor! Tenho certeza de que ainda posso elevar o meu cosmo. Os frutos do treinamento. Sinta o poder do guerreiro. Não pode fugir da corrente de Andrômeda. Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Bem, se você insiste... Aqui vai! Lutem! Ah! Ah! Não é ponto duficiente! Ah! Ah! É inútil! Corrente dificuldade! Isso não é nada! Não é um dragão! Isso não é nada! É inútil! Colerão do dragão! O sêmio! Isso não é um dragão! Não é um dragão! Não é possível! Queime como um dragão! Colerão do dragão! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Os frutos do treinamento. Mestre, eu aceito esse poder. O amor concede uma força incomparável. Enquanto eu respirar, vou lutar por Atena e pela paz na Terra. Agora, venha e me mostre o seu poder. Lutem! Ainda não é um dragão! Isso não é nada! Cosmo! Você é meu! Você é meu! Eu tenho um preso de fazer um הבiler непgangro. иной상 dá um no실로 por poder e perfeitar! Não é, portanto! Não importa! Não importa! Vendemos! Isso não há perdido! Teveiушas e três. Com ele, não acontece... Crivo! Você é meu! Você é meu! Quem é o dragão? Agora! O dragão! Encare o meu ataque supremo! Toma isso! O dragão! Acenda, dragão! A senhora da vida é resistida! Vencedor! Eu, Shiryu, vou continuar dando tudo de mim Na luta pela paz Os frutos do treinamento Mestre, eu aceito esse poder O amor concede uma força incomparável Testemunhe o poder da armadura de Libra Cavaleiro de Libra O seu cosmo ainda queima? Mutem! Agora! O que quer fazer isso? É o que quer fazer! Olha só, tudo isso é um problema! É tudo isso! Vamos lá! Olha só, tudo isso! O que quer fazer isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por favor, altura! Por favor! O casto do dragão é o seu! O seu meu! Queime como um dragão! Pólera do dragão! Negatividade, vencedor! É como se o mestre me protegesse. Os frutos do treinamento. É o escudo do dragão. Não pode ser quebrado. O amor concede uma força incomparável. Tema o meu punho do dragão. Cavaleiro de bronze. Eu testarei o seu cósmico. Mutei! Isso não é nada. Está na hora de acabar com isso. Você é graça ou que não? Não é só quebrado ou não? Isso não é nada. Está na hora de acabar com isso. Você é meu! Acho que não. Você é um dragão. Você é meu! Pólera do dragão! Você é meu! Queime como um dragão! Pólera do dragão! Pólera do dragão! Vencedor! Eu não sabia que um cosmo assim existia. Sempre mire mais alto. O amor concede uma força incomparável. Atena! Eu lhe peço que ponha minha força à prova! Cavaleiro de bronze. Eu testarei o seu cósmico. Mutei! Isso é tudo que você sabe. Ainda! Acho que não. Agora ainda! Isso é um dragão. Isso é tudo que você sabe. Pelo amor! Ainda! Venha! Venha! Meu cisne! Oh! Que diamante! Que caio de frio! Vencedor! Athena! Aqui está o punho do cisne! Esta batalha acabou! Prove o sopro gelado de cisne! O amor concede uma força incomparável! Athena! Eu lhe peço que ponha minha força à prova! Cavaleiro de grande! Eu testarei o seu cosmo! Mutei! Isso é tudo que você sabe! Ai, doeu! É um teste do seu! Acho que não! É um teste do seu! É um teste do seu! Opa! Isso é tudo que você sabe! É um teste do seu! 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 O zero absoluto é minha técnica suprema O amor concede Uma força incomparável Atena Eu lhe peço que ponha minha força à prova Cavaleiro de vencer Eu testarei o seu cosmo Lutem É um golpe de peixe Acho que não Opa 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 Veja O cisne completamente renascido O amor concede Uma força incomparável Atena Eu lhe peço que ponha minha força à prova Cavaleiro de vencer Eu testarei o seu cosmo Lutem Eu lhe peço que ponha minha força Opa Ah! 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 Já, sim, e a foda! Ah-ah! Ah-ah-ah! Desculpem-te! Vá! Vencedor, Athena, aqui está o punho do cisne. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Eu luto friamente. O amor concede uma força incomparável. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Lutem. Me venere. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Volte para a terra. Volte para a terra. Me venere. Para o chão! Volte para a terra. Me venere. Enche meu amor! Isso é tudo que você sabe. Agilhe, me venere-se. Agilhe-se, me venere-se. Puxa a terra. Me venere. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Forte para a terra. Salse, meu cisne! Puxa a terra. Oh! Diamante! Puxa a terra. Vencedor, Athena, aqui está o punho do cisne. Essa batalha acabou. De uma coisa eu sei. Com esta armadura eu não perderei. Uma força incomparável. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. Cava leira de bronze. Eu testarei o seu cósmo. Lutem! Ah, acho que não. Atena, eu lhe peço que ponha minha força à prova. É違う. Curva-se, eu lhe peço a prova. Em, ok. Vá! Aguenta! Vá! 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 Por favor, Mora! Ataque! Vá! Vá! Vencedor! Athena! Aqui está o punho do cisne! Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Eu ainda posso lutar! O amor concede uma força incomparável! Athena! Eu lhe peço que ponha minha força à prova! Cavaleiro de doce! Eu testarei o seu Cosmo! Lutem! Automan! Vá! Seu litro! Agora o seu! Tem um doente! É um doente de você! Tem um doente de você! Tem um doente de você! Tem um doente de você! Isso é tudo que você sabe Isso é tudo que você sabe Bem agora É a morte do Tensis Feliz Isso é tudo que você sabe Sinta o frio das águas no zero absoluto! Sinta o punho supremo do Cisne, execução! Vencedor! Athena, aqui está o punho do Cisne! Mas perder de tal maneira... Minhas novas asas... O amor concede uma força incomparável! Atena! Eu lhe peço que ponha minha força à prova! Está valendo, Dronze! Eu testarei o seu cósmo! Mutem! Puxa! Ate que não! Opa! Isso é tudo que você não sabe! Retribuição divina Sinta o frio das armas do Ser Absolut Grita o pulho supremo do Cisne Execução Vencedor Athena Aqui está o punho do Cisne Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro Prove o sopro gelado de Cisne Dê uma olhada As asas de Fênix nasceram com sangue de Athena Não é preciso palavras para lutar Não seja um fracote Lutem O que foi a palavra? O que foi a palavra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As asas de Fênix renasceram com sangue de Atena. Armadura de ouro, venha até mim. Amboorte não significa nada pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vencedor. Vencedor. Você devia ter corrido quando me viu, seu perdedor. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. As minhas próprias mãos! Armadura de ouro! Venha até mim! Isso é tudo que você sabe! A despoio! Se encerra! Pelo! Gatou! Acontece! Pelo! Ah... Pelo! A despoio! Pelo! A despoio! Pelo! Quehado! Tai! Vá! Vá! Por favor, Aurora! Ataque! Vencedor! Você devia ter corrido quando me viu, seu perdedor. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Tenha uma olhada! As asas de Fênix renasceram com o sangue de Atena! Não é preciso palavras para lutar! Não seja um fracote! Lutem! 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 Não! Ajeita o frio das asas do Zera Absoluto! Ajeita o punho supremo do Sistri! Execução! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. A armadura de ouro me torna imbatível! Não é preciso palavras para lutar. Não seja um fragote! Lutem! Fora o seu! Está perdoando! Fora o seu! To оно aqui! Para asas doos! Feito! Fazete desimparada! Afo da parte! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Dê uma olhada! As asas de Fênix renasceram com sangue de Atena! Atena! Não é preciso palavras para lutar. Tenho certeza que você entende que não vou me segurar, não importa quem eu enfrente. Lutem! Fora ao seu! Fora ao seu! E agora? Não, 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 não. Vencedor. Devo sempre manter minha frieza na batalha. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Não você bastam minhas próprias mãos. Mesmo contra você. Não vou me segurar. Não seja um fracode. Lutem. 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 Eu não sei! Eu não sei! Você é capaz de aguentar a mão do Cisne? Provou a aurora! Ataque! Ataque de frio! Vencedor! Então, o que acha da força congelante do Cisne? Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Para você bastam minhas próprias mãos! Mesmo contra você. Não vou me segurar. Não seja um fracote! Mutei! Muitos brimos a nossa hipoteca. Ataque de frio! Vamos lá! Ataque! Que você achou? Ah! Ataque de frio! Ataque de frio! Ataque de frio! Ataque de frio! Opa! Seu! Sinta o frio das asas do enero absoluto! Sinta o punho supremo do Cisne! Execução! Vencedor! Então, o que acha da força congelante do Cisne? Seus capangas, jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Tome isso! O punho do inferno! Mesmo contra você, não vou me segurar. Não seja um fracote! Lutem! Fora o seu! Fora o seu! Cisne! 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 É agora! Congelamento do Cisne! Vencedor! Então, o que acha da força congelante do cisne? Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! A armadura de ouro me torna imbatível! Minha única resposta é simplesmente lutar! Com a armadura de ouro, eu sou invencível! Lutei! 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 Estou me apresa na batalha, mas perdi de tal maneira! Pra você bastam minhas próprias mãos! Mesmo contra você. Não vou me segurar. Não seja um fracote! Mutem! Eu não consigo! Eu não consigo! Ajeita o frio das astas do zero absoluto! Ajeita o pulho supremo do Syste. Execução! Vencedor! Então, o que acha da força congelante do cisne? Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Agora que tenho essa armadura, eu não posso perder! Todo isso! O punho do inferno! Mesmo contra você. Não vou me segurar. Cruze essa linha e você morrerá. Lutei! Porra do seu! Tchau, tchau. 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 Isso é tudo que você sabe? Tchau. 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 Trance, meu Cifre! Este é o frio além do zero absoluto! Congele para sempre! Toma isso! Que diamante! Nogato! Vencedor! Douda... Kignas no Toki wa mini shimitaka Enquanto o cisne tiver suas asas! Veja! Um cisne completamente renascido! Toma isso! O punho do inferno! Mesmo contra você! Não vou me segurar! Não seja um fracote! Lutem! Por você! Lutem! Profecho cuidao! Que diamante! Opa! Hmm... Que diamante! Claw GORDON MINGU Na verdade nesse fim O que acha da força congelante do Cisne? Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Tome isso! O punho do inferno! Mesmo contra você. Não vou me segurar. Não seja um fracote! Lutem! 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 Vencedor! E então? O que acha da força congelante do Cisne? Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Lutem qualquer do? Agora que tenho essa armadura! Eu não posso perder. Linda! Lutem! Lutem! Porra o seu! Está a ver! Porra o seu! Está a ver! Alguém, fantástica! Opa! Eu vou voar o meu ir! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não vou me segurar. Cruze esta linha e você morrerá. Lutem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.